Meu nome é Uziel Otaviano da Silva, eu sou comerciante da Grota, estou aqui desde 1994, trabalhando para mim e assumi aqui essa loja do meu pai desde 2000, quando ele se aposentou e foi para o Nordeste morar. E ele trabalhou aqui há muito tempo, ficou conhecido o armarinho dele, porque ele era uma referência aqui dentro, como até hoje é conhecido o armarinho do argila, independente que eu seja dono já há um bom tempo, mas o pessoal sempre tem a referência do armarinho do argila. E daí em diante eu também comecei a gostar do comércio também, e desde pequeno venho e trabalhava com ele. Trabalhei uma época, saí, fui trabalhar para mim mesmo, trabalhei em feira, e gosto de trabalhar no comércio, eu acho que eu nasci para isso, eu sempre gostei, desde pequeno. A minha relação com meus funcionários, eu procuro fazer a melhor possível. Não posso também ser um patrão muito bom, mas também um patrão não muito duro, porque eu também já fui também, hoje em dia eu sou patrão, mas eu já fui funcionário. Já trabalhei de empregado também, independente, antes de trabalhar com meu pai, eu trabalhei de empregado. Já fui, então eu sei a situação, então eu procuro às vezes não ser muito duro, mas também não ser muito, eu sou um pouco flexível. E a parte de cozinhar eu sempre gostei, eu sempre gostei, gosto de fazer, ou cozinhar, eu procuro fazer só mais para mim mesmo. Mas eu comecei a fazer para mim, aí um dia eu desci aqui para a loja, os meninos gostaram, os funcionários, e comecei de vez em quando a fazer. Talvez eu faça, uma vez por semana, uma vez em 15 dias, não tem assim data certa, simplesmente eu sismo e vou fazer, e faço. Pelo menos até hoje a gente não gostou. Mas a gente sempre está lutando aí, não adianta você querer desistir, a gente pensa em desistir, mas no mesmo tempo pensa em continuar lutando, pensa em continuar correndo atrás, para não desanimar. É 16 de julho, é dia do comerciante, e quero também parabenizar todos os comerciantes aqui da Grota, e não só da Grota, mas de toda a comunidade em geral. Não desista, continue sempre lutando, sempre confiando, primeiro lugar em Deus, e segundo no nosso trabalho, que se Deus quiser um dia vai melhorar.